Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal para mais um vídeo. Me perdoem pelo barulho de chuva ao fundo porque resolveu chover agora, bem na hora da gravação. Mas no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a configuração, né, como instalar essa antena interna aqui na TV Smart, tá? Ó, eu comprei uma TV Smart recentemente, ganhei essa antena aqui interna de um amigo meu e vou instalar agora com vocês pra ver se realmente é bom, se pega todos os canais e vamos lá. Eu iria comprar realmente dessa marca aqui e assim, inclusive dessa antena aqui, mas ele resolveu me presentear, então vamos lá. Essa minha aqui é o Aquário DTV 100, eu já vi que tem a DTV 150, que eu acredito que seja um pouco melhor, tá? Essa aqui é a caixa dele, ó. Fala que é uma das melhores antenas e tal, tem 2,50m, 2,5m, né, de comprimento o fio. E bora ser mais longas, bora lá instalar. Deixa eu mostrar ela aqui pra vocês. Ó, ela é bem pequena, palma da mão, ela é bem pequena. Ela é de metal e dizem, né, de ferro, sei lá, que se o material é desse é porque capta mais o sinal, né, da TV. E o cabo é 2,5m, bem grande. Dá pra você, dependendo do local, né, que for colocá-la, dá pra até colocar pra fora de casa. Acho que uma interna, né, gente, vai fazer o teste agora. Eu iria comprar uma antena externa, né, que capta melhor o sinal, mas, né, eu ganhei essa e eu também tava querendo a de, a interna. Então, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que eu vou instalar. Bom, essa aqui é a minha TV, tá, é de Marte. Tem vídeo dela aqui no canal, aqui é da TCL. Vou colocar aqui o cabo lá atrás e vou colocar a antena ali em cima, tá. Vou tentar esconder o fio atrás dessa cortina. E vamos lá. Pronto. Coloquei aqui, tá, a antena e vou colocá-la ali em cima. TCL. 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Amém. Ó, já acharam três canais digitais. Aqui onde eu moro é uma localização muito ruim pra canal, pra sinal de TV. Então, vamos ver se essa interna aí vai funcionar, né, vai suprir essa necessidade dos canais de TV. Pegando pelo menos os principais, né, que a gente tanto gosta, tá de boa pra mim. E é nessa hora que a moça do chamado vai sair da TV pra me buscar. Samara, continue ainda dentro da TV. Gente, será que vai funcionar? Acho que só encontraram três canais. Vamos ver. 600 mil reais. Aqueles tubos ali enrolados com os fios ali, vale 600 mil reais. Exato. SBT. Clube. E a Globo. Faltam alguns canais. Mas, vou tentar ficar mudando de posição pra ver se, né, pega as outras. Em questão de qualidade do sinal. É, ok. Achei ok. Não é lá a imagem, mas... Acredito que seja realmente a posição do... Da antena. Da antena. Então é isso. Tá bom? Vou ficar mudando ela de local pra ver se melhora, se pega mais canais. E qualquer coisa eu volto aqui pra vocês, tá bom? De fato, já recomendo. Gostei. Se você mora em prédio, se você mora em local alto, é grande, né, alto, talvez funcione melhor. Como aqui na minha casa realmente é ruim, muito ruim, realmente é complicado. Bom, gente, continuando o vídeo. Eu iria finalizar, né, mas... É, resolvi continuar. Bom, como vocês todos sabem, eu estou usando aquela anteninha ali, né, que é interna. E vocês viram que realmente não pega nada. Só pegou três canais. Já tentei mudar de posição. Daí eu fui no centro e comprei essa daqui. Eu achei super em conta. Porque além da antena, vem oito metros de fio já com ele. E essa antena aqui, ó. Que é externa. Que acredito, espero, que agora vá funcionar. Ó, ela é assim. Ela é da Pro. Pro, 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 Electric, Electric, Electronic, sei lá. E ela já é VHF e UHF. Então, eu não vou instalar na parede. Eu só vou montar a antena, né, deixar ela assim. E vou fazer um teste, né. Vou colocá-la lá fora, na grade. Pra ver se realmente vai conseguir captar mais sinal. Mais canais. Então, bora lá. Vou montar aqui. E vamos fazer o teste juntos. Ó, o legal dessa antena é que ela vem com os numerozinhos aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ó, um. E aqui vem descrito um. Pra você não colocar errado. Então, eu achei isso bem, bem legal. Então, eu vou terminar de montar. E pra gente fazer o teste. Pronto. Finalizei aqui a montagem. Tá? Ela fica assim. E ela é mini, tá? Ela é a compacta. Essa aqui me custou, gente. 58 reais. E eu achei que valeu muito a pena. Por quê? Como eu falei, vem oito metros de fio. Vem oito metros de fio. A antena. E ainda os coisas aqui, ó. Pra colocá-la na parede. Aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocá-la aqui. Dá um jeito de colocar aqui. Pra ver que é o lado externo, né? Da casa. Pra gente fazer o teste se a TV vai funcionar. Vai pegar mais canais. Beleza? Então, bora lá. Bom, eu vou instalar ela. Lá em cima, no primeiro andar. Mas, eu quero fazer esse teste. Pra ver se realmente ela pega um pouco melhor do que a interna, né? Vamos ver qual funciona melhor. Então, eu vou botar ela ali. Só pra fazer o teste mesmo. Pronto, gente. Eu improvisei ali, tá? Colei ali no teto. Colei com cola... Com uma fita dupla face da 3M. Então, ó. Improvisei. Agora, eu vou ligar aqui a TV. E vamos ver se vai pegar mais canais. Pronto. Sintonia de canal. Pesquisa automática. Antena. Bora lá. Vamos ver se vai encontrar mais canais. Com a pequena, só conseguiu achar, com essa daqui, interna, só conseguiu achar 3. Vamos ver se essa vai encontrar mais. Ó, já encontrou um. Tá ali só no improviso, tá, gente? Eu vou colocar realmente lá no primeiro andar. Então, se pegar aqui bem, então, lá no primeiro andar vai ficar bem melhor. Vamos aguardar. Ó, achou 4 canais. Ou seja, um canal a mais. Mas, assim, já é um... Algo... Alguma vantagem, né? No dia seguinte... Gente, fazer um update aqui pra vocês. Eu coloquei a antena lá em cima, tá? Do teto. Do teto não, do telhado. E realizei aqui a nova pesquisa, ó. Já acharam 19 canais. Então, realmente, é melhor a antena externa. Pra resumir, eu vou falar pra vocês. Se vocês moram em... Deixa eu só abaixar aqui a TV. Se vocês moram em apartamento, em prédio, e ele é alto, vale a pena, sim, vocês comprarem essa aqui interna, que é a pequena, né? Que é só colocar dentro de casa. Porque você vai estar num local muito alto. A recepção de sinal vai ser bem maior. Agora, se você mora no térreo, se você mora realmente em casa normal, vale a pena, sim, você comprar essa antena aí, a escama de peixe, como é conhecida, tá? Porque, realmente, vai captar mais sinal de TV. Então, realmente, tem essa diferença. E, como eu falei pra vocês, tá ali só pra fazer o teste mesmo. Porque eu vou colocar ela lá no primeiro andar, que, realmente, vai ser o lugar mais livre e vai pegar mais canais, obviamente. Tá bom? Então, quando eu instalar, eu posso até mostrar aqui pra vocês, tá? Mas, é isso. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que eu tenha esclarecido alguma coisa aqui pra vocês. E deixa o like se gostou. E comenta aí embaixo qual você prefere, interna ou externa? Tá bom? Grande beijo, grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!